E aí pessoal tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui pra você essa pequena plantação de milho que eu fiz aqui no quintal de casa, aqui perto do canteiro que está os cheiros verdes ali. Está com mais ou menos dez dias que eu plantei. Os pés. Esses são os pés de milho. Tem mais aqui. Outro ali. E aqui. Aqui todinho está plantado. A parte ali ainda vai nascer, eu plantei uns dias depois. Vou mostrar agora os pés de feijão. Aqui os pés de feijão. Feijão eu plantei menos. O que tem mais foi milho, mas tem feijão também. Olha. Deixa eu ver se tem mais feijão. Tem mais algum por aqui. Está aqui outro. Aqui mais outro. Tem outro ali. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu mostro a evolução dos pés. Obrigado. Até mais. Tchau.